Boa tarde pra você, SBT e Você está no ar, sexta-feira já chegou, mais uma semana que voou, não é verdade? Eu fico muito feliz em ter a sua companhia todos os dias aqui no SBT e Você e aproveito pra agradecer o seu carinho, né? O carinho que eu recebo também através das redes sociais todos os dias, ó, um beijo pra você que me acompanha sempre por lá, viu? E olha, no programa de hoje nós vamos conhecer a Beatriz que é a modelo do projeto Fios de Esperança, ela está aqui com a gente E também num projeto lindo, arrecadando brinquedos pra doar nesse Natal, a gente vai conversar com ela hoje Também vamos tirar todas as suas dúvidas através de um veterinário que vai vir aqui bater um papo com a gente Relacionamento dos pets e dos bebezinhos, é, você que está gravidinha aí em casa e também já tem o seu cachorro, o seu gato Não pode perder, tá preocupada? Será que vai ter ciúmes, né? A gente tem que se preocupar com eles também, viu? Mas antes eu quero falar com você aí de casa que tem o seu comércio, o seu pequeno comércio Ou você que visita o seu cliente, olha, tá chegando a época de Natal e você não pode perder as suas vendas de jeito nenhum Porque você ainda não tem a maquininha, então olha, presta atenção na super dica que eu vou te dar, viu? A data mais importante do varejo tá chegando e você tem que aumentar as suas vendas Não pode perder de jeito nenhum, tem que aumentar aí o faturamento da sua empresa Então descomplique junto com a Accio Com ela você aceita as principais bandeiras do mercado Parcela suas vendas em até 12 vezes e recebe tudo automaticamente em até 4 dias A Accio é disponível pra pessoa física e jurídica e você não paga aluguel Você compra e a maquininha é sua, olha que bacana, hein? A Accio disponibiliza um portal exclusivo onde você pode acompanhar todas as suas vendas em tempo real Bacana também, né? Funcionário fica lá na loja e você vai acompanhando tudo que entra Gostou? Tudo através da internet Então você tá esperando o quê? Você pode adquirir agora a sua maquininha por apenas 12 parcelas de R$ 109,90 E depois disso ela é sua Ou então R$ 1.190 a vista Peça já a sua Accio, ligue no 0800-941-3355 0800-941-3355 Ou pode enviar um WhatsApp para 1799614-2608 Ou então ficou com alguma dúvida, acesse accio.com.br Que lá você fica por dentro de tudo Accio é o pagamento do seu jeito Então não perca mais tempo, ligue agora e adquira a sua maquininha, essa daqui, ó Dá até para carregar na bolsa quando você vai visitar o seu cliente Gostou da ideia, né? Agora olha só quem tá aqui comigo A minha amiga toda de verde, tá chique demais Hoje, Cida Caram O que você acha? Tô tão simplesinha Ah, o seu simplesinho Chique tá você, como sempre, né? Você viu o PA Concept? Olha Coleção nova Linda a roupa Ai, essa loja arrasa, né? Arrasa Bom demais Bom, hoje o tempo vai ser mais curto, né? Hoje a gente tá assim, ó Ai, que dó Eu tenho veterinário pra receber, eu tenho a Beatriz pra receber aqui Tenho bate-papo com todo mundo na sexta-feira E agora dando esse recado da AAC Eu achei sensacional Boa a maquininha, viu? Muito bacana Quem visita a cliente, Cida, coloca na bolsa e ó, vai Não perde venda do jeito nenhum Legal, né? Boa Em tempo de crise É, todo mundo usa cartão, né? Não tem jeito É verdade E aí, como é que tá a nossa cidade, nossa região? O maior evento cervejeiro da região Olha os tomadores de cerveja Vai acontecer nesse sábado, lá no Vila Manteia Sabe onde fica o Vila Manteia, né? Então, ali indo pra Portirendaba Olha, um lugar maravilhoso E eu tenho certeza que vai ser um sucesso Amanhã também, capital inicial, sabe aonde? Onde? 86 anos do Clube Monte Líbano Que legal Então, vai ter um show zaço lá com a banda E a diretoria do Bitarta vai estar de plantão Pra receber todos os associados E o Marcelo Meirelles, que eu acho ele fantástico, aquele rapaz Ele se apresenta neste domingo, lá no Teatro Paulo Moura Com o show Perdendo Amigos Aquele moço, eu já tive oportunidade de duas vezes entrevistá-lo Eu não aguentava Todas as vezes que eu entrevistei, eu só dava risada Ele é sensacional É casado com uma rio pretense Não sei se você sabia disso Não Então, vai ser uma jogada muito bacana dele aí Bom, e nós vamos ter Eu vou estar aqui em primeiríssima mão Porque é um evento para o ano que vem No dia 11 de março, né? E esse show é o Marco Zanovelo que está trazendo Vai ser lá no Clube Monte Líbano também Que é um show com Sérgio Reis, Almir Sater e Renato Teixeira Nossa! Vai ser um showzaço Que trio, hein? E quando o Marco Zanovelo traz eventos em Rio Preto Que ele comanda também o Vila Mix Geralmente os eventos são sensacionais Bom, nós vamos ter também um concerto cultural hoje Lá no Centro Cultural de Monte Aprazível Então vai ter um concerto lá super bacana Monte Aprazível é uma cidade que eu gosto muito Eu morei lá por nove anos E é uma cidade que era muito festeira Não sei se ainda continua Mas acho que quando eu morava lá Que eu movimentava aquela cidade Deve ser muito querida lá, né? Eu não sei se eu sou Eu gosto da cidade Lá eu conheci meu marido, né? Ele era gerente do Banco do Brasil E eu acabei engatando Dia 9 de dezembro Nós teremos um show com o Alexandre Pires Lá no Vivere Eventos Lá em Aracatuba Aliás, essa semana também não é aniversário de Aracatuba? É, agora Dia 2 Dia 2, que maravilha Dia 2, sem oito anos É outra cidade que eu amo Aracatuba Tenho grandes amigos na cidade Mas é uma festona lá E você vai estar lá? É, marcha Vai ter a marcha e tudo mais É, o show zaço Dia 1º e dia 2 Grandes eventos Que legal Se eu pudesse ir até que eu iria Vamos agora, vamos com a gente Bom, e nós vamos ter também No dia 3 de dezembro Lá no Automóvel Clube Um show com o Gabriel Pensador Quer dizer que quem gosta Daquele estilo dele Vai ser um show zaço também Muito bom também E a dupla Pedro Paulo e Alex E ela estará se apresentando No dia 3 de dezembro Lá na Arena Totem de Votuporanga Então, Votuporanga também Bom, a cidade de Votuporanga É outra cidade festeira É verdade, né? Sempre tem coisa lá E a Lenine se apresenta Na próxima sexta-feira No Sesc de Rio Preto E além das músicas Do seu novo álbum Traz também canções Que marcaram a carreira Da artista Agora vamos mostrar as fotos Vamos lá Muitas fotos lindas Para a gente Então vamos lá O que aconteceu? Olha aí Aqui está o Márcio Haddad Junto com a sua esposa Ana Ele casou seu filho Semana passada O Anísio Foi um casamento maravilhoso Trouxeram até o Bruno Sem o Marrone Ah, é? Que foi um show surpresa, sabe? Que lindo Foi lá no Quinta do Golf Foi um casamento maravilhoso Aí estão o pai da noiva Com os tios da noiva Que a gente gosta muito É uma família muito bacana Aqui de São José do Rio Preto Ele é um empresário aqui Na cidade de Cedral Quer dizer, é daqui da cidade Ele mora aqui Então, aí É um almoço Que nós tivemos lá na Bambina Que o Grupo Gerosa Que se reuniu O Grupo Gerosa É um grupo Com associados do Rotary E quem promoveu Foi o Daniel de Freitas Ele com a Melinha Que são os donos aqui da Agrometal Foi uma tarde deliciosa Aí está o Álvaro e a Nilce Estrela Aí estão os noivos Aí o Anísio com a Fernanda Eles estão em viagem de Lua de Mel Para a Califórnia Que delícia Delícia Parabéns aos noivos Aí estão aí Os pais da noiva A Lurdinha com o marido Jefferson São também pessoas muito queridas Minhas Bom, eu adoro todo mundo Aí a Melinha Com o Daniel de Freitas Eles que comandaram o almoço Lá na Bambina Foi um almoço realmente muito bom Podia repetir a dose Aí está a presidente do Rotary Club A Vera Orce O Rotary Club mais antigo de Rio Preto Que é o Rotary Club São José do Rio Preto A Vera é uma empresária também aqui da cidade Está aí o Rômulo Queiroz com a sua esposa A Cleusa São também pessoas muito queridas nossas E a gente está aí Sempre batalhando para trazer os eventos bacanas Pena que 15 minutos Às vezes é É tanta coisa, né Cida? Mas é pouco tempo para mim É muita coisa Para quem fala muito A gente tem que pensar em aumentar esse tempo aí para 2017, né Cida? Não, mas está bom assim Está bom Já está terminando o tempo Dá para você falar mais umas três notícias aí Então, São Vito Que é uma boate aqui Promove hoje uma Noitada Sertaneja Aliás, ela está trazendo Para mim, é uma das melhores cantoras de Rio Preto Que é a Elayne Sess Você já conheceu? Não, não conheço Ela é fantástica Ela levanta até de fundo nas festas É uma coisa de louco Então, vai estar lá o Léo Tales O Fábio Moda Vai ser super legal E eu quero também comunicar Que o Réveillon no Clube Monte Líbano Vai ser o Réveillon Vai ter também o Réveillon Lá no Vila Conte Que o Grupo Faria vai promover E o do Clube Monte Líbano As adesões já começam agora Na semana que vem No dia 3 de dezembro Quer dizer, quem tiver interesse Já pode ir planejando E o jornalista de Badibacite, Nelsinho Bertone Ele lança, nessa segunda-feira Próximo, o seu livro Primeiro livro de contos Chama Encontros, Esporros e Mortes No fim da tarde É num espaço de espetos Lá em Badibacite Está aí, para quem gosta de comer um espetinho E também ficar por dentro do livro dele Vai ser legal Muito bem E o Costelão Fogo no Chão Que é já um evento Super requisitado em Rio Preto E acontece nesse domingo No Rancho do Tropeiro Então, um cardápio assim Dos melhores Daqueles bem engordativos mesmo E bem gostoso É isso, querida Obrigada mais uma vez Por você ter vindo Eu que agradeço Um ótimo fim de semana Para você também E para todos vocês aí Que estão nos assistindo também Uma semana maravilhosa É isso, te peço licença Cida, eu vou até ali falar Do claretiano Para você aí de casa Olha, você que tem o sonho De fazer uma faculdade Pensa no seu futuro Se preocupa com tudo isso Você precisa conhecer Esse centro universitário Olha, é uma faculdade Com mais de 30 cursos De graduação E mais de 50 cursos De pós-graduação Para você escolher Tem educação física Enfermagem Música Pedagogia E muitos outros cursos E o melhor de tudo, gente As mensalidades São a partir de R$ 299 Isso mesmo que eu te falei Olha, R$ 299 Então, aproveita Porque o próximo vestibular É agora já Dia 4 de dezembro Então, dá tempo ainda Se programa Acesse o site E faça sua inscrição Ainda hoje Anota aí direitinho Claretiano.edu.br Repetindo Anota Claretiano.edu.br Se você fizer a sua inscrição Pelo seu smartphone Você fica isento da taxa Então, vai lá no site Tem tudo o que você precisa saber Sobre cada curso O endereço do polo Os horários disponíveis Tem também o telefone Para mais informações Que é o 18-3441-2370 Ou o 0800-3441-77 Venha para o Claretiano A faculdade Para quem quer mais E olha R$ 299 Por mês Você pode sim, né? E um futuro excelente Para você E agora a gente vai Para um rápido intervalo E daqui a pouco Você vai conhecer comigo A Beatriz É a garota propaganda Do Fios de Esperança Com uma bela história Para a gente O intervalo é rapidinho E eu já volto SBT e você Está de volta E daqui a pouco A gente continua O nosso programa Falando sobre o projeto Fios de Esperança Você vai conhecer junto comigo A Beatriz Que já está aqui no estúdio Mas antes Eu quero falar com você Que gosta de uma promoção E não perde de jeito nenhum Olha Semana Black Friday Na Mares Calçados E olha Você merece um descontão Que eu sei E vai aproveitar E esse daqui está grande Até 50% de desconto Dá para acreditar? Até 50% de desconto Então você que está me assistindo Não pode perder de jeito nenhum Corra para uma das lojas Para aproveitar Todas essas lindezas Que estão causando O maior frisson Entre as blogueiras Mais famosas Que vão aproveitar Esse verão A Mares tem lojas Pertinho de você Birigui, Catanduva, Fernandópolis, Jales, Rio Preto e Votoporanga Então fique ligadinha Nas redes sociais das Mares Que lá você fica por dentro De todos os lançamentos Que estão um bafo de tão lindos Acesse agora Facebook.com Barra Mares Calçados Oficial Ou então Instagram.com Barra Mares Underline Calçados Quero mandar um beijo especial Para a Jéssica e para a Joyce Brito Que são as diretoras da Mares Não perdem um SBT e você E eu estou esperando vocês aqui no programa Viu meninas Para mostrar a novidade para a gente Bom Toda loja com até 50% de desconto Então vai lá Conta para a sua amiga Para a sua vizinha Pede de presente aí Para o seu namorado Para o seu crush Mas você não pode perder Semana Black Friday Na Mares Calçados Peças com até 50% de desconto Então aproveite E bora lá Começar o nosso SBT e você Segundo bloco Com as convidadas especiais E eu estou aqui com uma convidada Para lá de especial Que é a Beatriz Tudo bem Beatriz? Boa tarde para você E esses olhos verdes? Hã? Deixa eu ver de pertinho Ai que coisa mais linda Tudo bem Cíntia? Boa tarde A Cíntia é a mãe da Beatriz Tudo bem Pastor Aida? Bem graças a Deus Obrigada Boa tarde Eu que agradeço Obrigada por terem vindo Deixa eu explicar para vocês O que está acontecendo aqui Projeto Fios de Esperança É um projeto que tem o apoio Do SBT Interior SBT do Bem SBT e você Que é um projeto encabeçado aqui Pela pastora Aida Que faz aí o recolhimento dos salões E também das doações De fios de cabelo Para confecção de perucas Não só para o Hospital de Barretos Mas também para todas as instituições Várias pessoas Né pastora? Várias pessoas têm nos procurado Pedindo apoio Rio Preto e região A gente tem acolhido E vamos poder ajudar muito mais Eu creio nisso Muito bem E essa garotinha linda aqui É a modelo do Fios de Esperança E ela está aí em todos os cartazes Daqui a pouco a gente vai mostrar A foto dela também Mas não é só isso não A Beatriz é uma guerreira E ela falou para a gente assim Através da pastora Que ela tinha o sonho De vir aqui no SBT e você Para fazer um desfile É isso mesmo, Cíntia? É isso que ela falou para você? É isso, Bia? É Um desfile Para mostrar o que? Os seus cabelos Que está num corte verão Super na moda, né? É E o desfile como é que vai ser? Aqui no tapete? Você vai mostrar o seu macacão? Vai mostrar o cabelo? Conta como que você pensou? Eu tinha pensado que é... Chegou aqui e deu uma vergonha, né? Conta para ela Por que você gostou de cortar o cabelo E ser uma doadora? Porque eu queria fazer uma criança feliz Você queria fazer uma criança feliz E aonde era o seu cabelão antes de cortar? Aqui, ó Na cintura? Na cintura, estava, né? É mesmo? E na hora de cortar? Deu... Deu... Ai, um frio assim na barriga Ou você nem ligou? Não Você falou, pode cortar? Aham Acho que a mãe ficou com mais dó de cu do que você Não Também não ligou? Não liguei não Agora ela disse que toda vez que crescer Ela vai doar de novo Né, Bia? Muito bem É isso aí Vamos mostrar a foto da Bia, então? No cartaz do Fios de Esperança Garota Propaganda Olha lá Que linda Projeto Fios de Esperança Olha que linda Aquele lá na sua mão Era o seu cabelão? Era grande mesmo, hein, Bia? Olha lá Seja uma doadora também Então você incentiva as outras pessoas a fazerem a doação É isso, Bia? E com certeza aquele cabelão ali que a gente viu Fez uma outra pessoa feliz, né? Deu uma pirucona, né? Vamos pro desfile? Que eu acho que você tá ansiosa Ou vamos cancelar o desfile? Que você tá com vergonha Vamos, vai Pode ir Sozinha ou o que eu vou com você? Sozinha? Vamos, Bia Na passarela do SBT E você realizando o sonho direto de Barretos Beatriz Na passarela Muito bela Aê, linda Vem cá, vem cá, vem cá Um prazer te receber aqui, viu? Um prazer, que linda E me conta uma coisa, Cintia A história que ela fez até um bilhetinho aqui Depois também que eu já deixei lá no meu camarim, viu? Ela fez um Mira, você é linda E desenhou muito lindo pra mim O verdadeiro, ela esqueceu em casa Ela fez junto todo bonitinho Com ela, a pastora, você Você manda pelo correio pra mim E me diz uma coisa A história da Beatriz A Beatriz passou pela doença? A Beatriz passou pela doença Mas graças a Deus foi um caso de sucesso Porque foi descoberto rápido, né? Então assim, o tratamento foi muito bem evoluído Deu tudo muito bem Ela era bebezinha? Ela tinha 4 anos Ela tinha 4 anos Tinha acabado de completar 4 anos E a gente descobriu que ela estava com linfoma de Burkitt Era 3 tumores localizados na região da barriga E aí ela passou pelo tratamento, né, Bia? Muito difícil quando a gente cai lá dentro do hospital, né? Mas graças a Deus foi muito bem sucedido E hoje ela está curada Completamente curada, né, Bia? Graças a Deus Diz que o sonho dela é ser médica Ah, é? Pra curar vidas também, né, Bia? Vai ajudar bastante gente Muito linda, Bia Tá com vergonha Você é muito linda Lá embaixo estava bem faladeira, né? Estava Agora cadê? Cadê a língua da Bia? Sumiu, né? Pôs o microfone Acabou Acabou Você não vai contar nada da sua história? Nem como foi direitinho a experiência de cortar o cabelo? Já contou, né? Já contou E agora ela recuperou, ela fez o tratamento, fez as cirurgias E aí deixou o cabelinho Ela não chegou a usar a peruca porque ela era pequenininha, né? Ela era pequenininha, ela não chegou a usar a peruca Eu não gostava de usar a boné, né? Ela gostava da carequinha dela Mas você lembra da sua carequinha? Você lembra? Lembro Tá, e numa boa Daí logo, logo o cabelo começou a crescer Acabou o tratamento, ele começa a crescer rapidinho, não demora muito E você é bem cabeluda, né? Agora? Antes não era, ficou depois Bem cabeluda Tá vendo? Cresceu melhor Cresceu melhor, cresceu mais bonito, mais forte, né Bia? A ponto de poder fazer essa bela doação que você fez A Bia, Mira, é um caso à parte, né? É Uma criança que teve, assim, rápido, né? A cura dela O tratamento dela foi bem rápido A gente vê lá em Barretos Não só em Barretos, não só em Barretos como aqui A família em si, né? A família em si, né? E aonde a gente tenha dado todo esse apoio a essas pessoas, né? O carinho Porque é isso aí que a gente tem que fazer, né? Fazer o bem, fazer o bem, acompanhar essas mães E a gente tem um grupo, né? E a gente tem um grupo, né? No WhatsApp dessas mães Como é importante uma dar força pra outra, né? Nesse momento tão difícil Umas que a doença volta Outras que são curadas Enfim, isso é muito importante Esse coração, né? Dar essa assistência a esse povo Muito bem E como é gostoso poder ver Depois ela aqui E tirar essa lição Incentivando as outras pessoas Se vendo no cartaz Com esse sonho de ser médica De ajudar as outras crianças E incentivar, né? Quem tá passando por esse momento difícil E eu quero aproveitar e fazer os agradecimentos, né? Sim, né? Porque o projeto tá indo de vento em polpa Graças a Deus Conseguindo doações Porque ela não para nesse projeto Ela faz muitas outras arrecadações Ela ajuda de perto Todas as famílias Que estão passando por esses momentos difíceis Então, olha Agradecimentos especiais aqui A Leilões Herreira A José Luiz da Poti Que fez a doação de todas as bebidas Para as festas Não é isso, pastora? Muito obrigada A Obispo Vilmar Wagner e Tânia Regiane e Fábio de São Paulo Vera Que foram os... A Vera do... Eles foram doadores das máquinas Que a gente precisava Para dar, assim, mais força para o projeto, né? E onde nós conseguimos agora mais Confeccionar mais perucas Tecendo mais Tivemos um número maior de voluntários Dando assistência, né? E eu creio que esse ano Que nós vamos iniciar em 2017 Não terminou 2016 ainda Mas eu creio que nós Se depender do projeto Fio de Esperança Eu vejo muitas pessoas Dizendo assim Mira, eu estou depressiva Com a queda do cabelo Então, se depender Do projeto Fio de Esperança Que é do nosso ministério As pessoas não terão mais depressão Olha que isso Porque nós vamos doar Para muitas pessoas Para todo o Brasil Esse é o nosso foco De... Da assistência mesmo, né? Essas pessoas Foram muito especiais Que nos deram, assim Fora as outras, né? Então, esse ano Nós estamos organizando O Natal dessas crianças Será dia 18 agora Lá em Barretos E... Está chegando muito brinquedo E até peço para você Que está aí nos ouvindo Contribua Leva um brinquedo Leve um alimento Uma cesta básica É... É fazer as pessoas felizes Mesmo Dar apoio, né? Para que a gente possa Estar com nossas famílias No Natal E saber que você Foi uma peça importante Na vida de alguém Nesse ano, né? E lembrando que o SBT Interior É um polo de arrecadação, tá? Então, se você se interessou Por esse projeto Que é doar tanto o cabelo Quanto qualquer outra coisa Um brinquedo Uma cesta Uma caixa de leite Água O que for Você pode trazer aqui pra gente Que a gente repassa Pra pastora E ela leva pra lá Não é isso, pastora? Sim, com certeza Com certeza Então, tá ótimo Então, eu quero agradecer a você Por mais essa oportunidade A todos A todas as pessoas Que estão nos ouvindo E é isso daí Vamos seguindo em frente E fazendo o bem Isso é muito importante Muito obrigada Cíntia, parabéns Pela filha linda que você tem Por tudo que você passou Viu? Porque eu sei que com certeza Ela tá aqui com esse sorrisão aqui Porque você tava lá, ó Firmona do lado dela Em todos os momentos É E você, parabéns, viu? Realizou o sonho? Desfile tá feito? Então, tá bom Vamos tocar aqui Parabéns, linda Você é demais Viu? Com licença um pouquinho Vou falar da Lini Barros agora Que lindo Tem a marcha, né? Agora, festa de Araçatuba E tudo mais Com licença um pouquinho, gente É, o convite é pra você Que tá aí em casa, gente Olha, festona Dois grandes motivos Pra gente comemorar 25 anos do SBT interior E 108 anos de Aracatuba E 108 anos de Araçatuba Gostou, né? Mega festa pra tudo isso Dia 1º de dezembro E 2º de dezembro Pra abrir as comemorações No dia 1º Uma das duplas sertanejas Mais queridas do Brasil Rio Negro e Solimões Vai cantar os seus maiores sucessos No Centro Cultural Ferroviário Dia 2º de dezembro Aniversário de Araçatuba Tem a famosa Marcha pra Jesus Com saída da Praça Olímpica E pra encerrar essa grande festa Um show com a maior cantora gospel do Brasil Aline Barros E claro, com participação especial Dos apresentadores do SBT interior Eu vou esperar você por lá A entrada é gratuita E toda a sua família é nossa convidada Então aproveite, hein? Anota na agenda Dia 1º de dezembro e 2º de dezembro Uma super festa Com dois grandes motivos Pra gente comemorar Aproveite E olha, a gente vai pra um rápido intervalo A gente volta rapidinho Você que tá gravidinha aí Tem bichinho de estimação E tá pensando Será que ele vai ficar com ciúmes aí Meu cachorrinho, meu gatinho Do meu bebê que vai vir Pode ser que isso aconteça E você vai tirar de letra Com as dicas que a gente vai dar No próximo bloco Não saia daí A gente já volta SBT e você está de volta E olha que bacana Quando você tem um sonho E pode realizar agora É isso mesmo Não pode deixar pra depois não Porque certas oportunidades Elas vêm na nossa mão E a gente pode realizar E quando é o sonho da casa própria então? Melhor ainda, né? Então agora você tem que ficar atento Porque a MRV vai fazer um lançamento perfeito Pra você garantir desde já A sua casa própria Eu estou falando É do Parque Rio Lima Aqui em São José do Rio Preto Olha, uma coisa eu posso te adiantar É uma grande oportunidade Aquela que você esperava Pra comprar o seu apartamento De dois dormitórios Com área de lazer Pra sua família toda No bairro Jardim Planalto Então você vai fazer o seguinte Você vai fazer um cadastro Agora mesmo No site deles E não vai desperdiçar Essa grande chance Vai garantir as condições imperdíveis Que só a maior construtora do Brasil Pode te oferecer Incluindo subsídios De até 26 mil reais Pelo Minha Casa Minha Vida Não dá pra perder, né? Então você vai fazer assim Liga lá 4.000 e 4.900 4.000 e 4.900 E pergunte todas as condições Ou quer saber mais? Acesse o site mrv.com.br E aproveite Agora, você já parou pra pensar? Será que os animais de estimação Têm ciúme das crianças? É, sabe quando a gente cuida Dos animais de estimação Como se eles fossem nossos filhos? É, eles têm toda a atenção da gente Dentro de casa, né? Mas daí Chega um bebezinho Já na gravidez As atenções são divididas É, pois é E quando eu falo disso, gente Eu lembro da Felícia Você lembra da Felícia? Pois é, ela é demais, né? Vamos lembrar Do amor exagerado dela Pelos animais Vamos, pequeno esquilo Pegue essa gostosa nós Agora eu tenho um esquilo Bem bonito pra brincar Amar, acariciar e apertar Vou levar você pra casa E trincar você numa gaiola E você nunca, nunca mais Vai sair de lá A não ser eu te fazer carinho Te beijar Te amar E te apertar Não vai ser divertido Olha só a Felícia Que comédia O doutor André já me falou aqui Que ele tem uma Felícia em casa Doutor André Arruda Veterinário Nosso convidado de hoje Pra bater um papo A respeito disso O ciúme dos bichinhos Com as crianças Dentro de casa Boa tarde, doutor Tudo bem? Boa tarde, Mira Primeiramente obrigado Pelo convite É muito evidente E como já havia dito Eu tenho a minha Felícia em casa Que é a Manu Que tem dois aninhos E ela é uma figurinha mesmo E acontece ciúmes E é muito importante Essa fase de adaptação Ser iniciada Antes mesmo Do bebê chegar em casa Isso na gestação mesmo Então mostrar Para o animal Que esse bebê está chegando Mostrar roupinhas Sentir o cheiro Ele se adaptando aos poucos Para o animal não tomar um choque Quando esse bebê chegar lá E ele, entre aspas, Perder o trono É, porque é bem isso Que eu disse no começo A gente tem o nosso animalzinho De estimação E muitas vezes A maioria das pessoas Quem gosta mesmo De animalzinho Cuida como se fosse Membro da família Não tem jeito E todas as atenções São para o bichinho De repente Uma gravidez Aí Logo quando a gente sabe Da gravidez As coisas já mudam Um pouco de figura Já é A atenção para montar O partinho A atenção com a gravidez Os mimos com a mãe Aquela coisa toda As coisas já mudam O foco já muda Vamos dizer assim Então quer dizer que Logo na gravidez Já pode ser feito Algum trabalho Com o bichinho Sim, com certeza Esse é o primeiro passo Como eu já havia dito Esses tópicos De introduzir O animal na casa É extremamente importante Com roupinhas Com cheirinhos E etc Mas é importante Também Colocar o animal Para participar Da rotina Para que não mude Abrutamente Então Uma coisa muito errada Também que acontece É que Sabendo que o bebê Está chegando Os proprietários Começam a dar atenção Muita atenção Para o animal Muita atenção Ah, o bebezinho Está chegando Eu vou dar mais atenção Para ele E a hora que o bebê Chega Acaba Ai, ai, ai Entendi Então é importante A hora que o animalzinho Chegar Colocar Participar Trazer momentos Prazerosos Dentro do animal Com o bebezinho Através de brincadeiras De repente A hora que o bebê Estiver junto Administrar petiscos Para o animal Para o animal Saber que Quando está Presente Com Quando o bebê Estiver presente Com o animal Ele vai estar Mais Tranquilo e bem Vamos ver As suas fotos As fotos Da sua família E a convivência Que ali eu achei De mais Não dá para saber Ali quem é de verdade Quem é de mentira Muito bichinho Ai, meu Deus Cada foto Doutor Eu fiquei encantada Que gracinha Uma convivência Perfeita, né? Olha lá Ai, que delícia Ah, meu Deus do céu Quanto bebê junto Muito Essa foto é lá na clínica Com os bebês recém-nascidos Não, essa eu achei incrível A pose da do meio ali, ó Exatamente Faz muito metida De rosa azul Ah Amei 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 Oh, não E só tem benefícios, né? Tem também alguns cuidados Que tem cuidados Lógico que A higiene do animal É muito importante Controle de vacina Ectoparasitas Principalmente pulgas Carrapatos Sarnas Todos esses cuidados São necessários Para ter uma vida Saudável Em relação aos dois A gente está falando aqui Dos cuidados Que nós temos com O PET Em relação à chegada Do bebê Mas também nós vamos Conversar com uma pediatra Para saber os cuidados Que nós temos que ter A respeito disso Da higiene, né? Como que a gente tem que ter Eliminar as dúvidas Da chegada do bebezinho Principalmente nos primeiros dias A vacina Aquela coisa toda Então a gente conversou Com a doutora Bruna Zilioli Para tirar tudo isso de vez E ter uma convivência perfeita Olha só A criança que cresce Num ambiente com o animal Ela tem menos chance De desenvolver uma alergia Do que a criança Que ganha um animalzinho Depois de uma certa idade Então, ideal seria A criança já nascer Numa casa onde tem um bichinho Ou seja, vamos ter um filho Vamos ter um bichinho antes E não necessariamente Só um cachorro, um gato Pode ser uma tartaruga Um peixinho Um hamster Vai depender do espaço E do tempo que você tem Para cuidar do bichinho, né? Então, normalmente Os sintomas mais comuns De alergia São nariz escorrendo Coceira no olho Bastante lacrimejamento Espirros, tosses E nos casos mais graves A gente vai ver Aqueles processos alérgicos De inchar o olho Inchar a boca Ou a criança começar A ter falta de ar Sempre que os pais Perceberem que a criança Teve contato com alguma coisa Do pet Uma ração Um suplemento Às vezes até uma medicação Ou mesmo um spray Observar sintomas Na criança Então, vômito Diarreia Salivação Mudança de comportamento E se o pai perceber Que a criança Teve algum sintoma Procurar um pronto-socorro E nesse pronto-socorro O pediatra que estiver lá Vai avaliar a criança E ver se vai ter que Entrar em contato Com o Ceatox Antes dos quatro anos Ela não tem a percepção Que o bichinho É um outro ser Que não seja ele Então ele não consegue Respeitar o espaço O ambiente E a criança não tem noção Da força que ela usa Com o bichinho Então, às vezes Ele pode ter uma reação Ser mais agressivo E a criança se assustar Então, antes dos quatro anos Todo o contato Tem que se supervisionar Após os quatro anos A criança já desenvolve Essa empatia O afeto A percepção Que o ambiente Onde o bichinho fica É diferente do dela Então, ele vai respeitar O potinho de ração O lugar onde esse bichinho dorme E, com certeza A relação A convivência desses dois Vai ser mais pacífica Com menos chance Do bichinho agredir a criança E nas crianças maiores Para poder despertar A questão da responsabilidade A criança ser responsável Por alimentar Por dar banho Por limpar o ambiente Onde o bichinho dorme Então, eu acho que No geral É uma relação Extremamente saudável É, olha lá Quem tá aqui Ei, Laminha Fala, boa tarde Tudo bem, galera? Tudo bem? Hoje é sexta-feira Hoje é meu dia De vir trabalhar, né? É isso, né, doutor? Tomando esses cuidados aí Então, o relacionamento é bom Agora, você me disse Que também tem um bebezinho, né? Sim E qual que é a reação do animal Na hora que chega o bebezinho? Ele chega a se excluir um pouquinho? Assim, a se... Chega E é interessante Porque como ela já passou Por essa primeira adaptação Com a Manu Agora com o Theo Novamente Ai Novamente Então, temos que fazer Todo o processo de adaptação Novamente Pra deixar o animal Mais à vontade E mais tranquilo Tá? Mas é super tranquilo Como mesmo a doutora Bruna falou Tendo esses cuidados Higiênicos sanitários É... Só tende a trazer benefícios Pro bebê, né? O animal vai respeitar Mas o próximo Ele vai ver que ele não tá lidando Com brinquedo Ele tá lidando com ser vivo, né? Então Essa questão do respeito Desenvolvimento cognitivo Tá? Isso é muito importante Pra eles E só tem a ganhar aí Ambas as partes Eu já ouvi dizer Que é legal colocar Por exemplo A fraldinha do nenê Perto do comedor O cheirinho do bebê Perto de alguma coisa Positiva pro cachorro Isso é legal? Sim É positivo E é um ponto crítico também Porque é uma coisa Que o animal gosta muito Que é a comida Que é o brinquedo Então a gente Fazendo essa introdução, né? Automaticamente A gente evita Alguns acidentes aí De repente do bebê Chegar perto do comedor Ou de algum brinquedo Que o animal goste mais E venha entender Que isso seja Uma agressão pro animal Certo Existe a possibilidade Do animal Ser possessivo Com a criança? Sim O animal achar Que aquele bebezinho É dele? Existe isso ou não? Existe bastante Tem casos Que você coloca O carrinho Coloca o bebê E ninguém consegue Chegar perto É mesmo? Ele acha que é o filho dele Ou a filha dele Mas isso é uma coisa Que aos poucos A mãe vai conseguindo adquirir E participando De todos ali Daquele momento Acaba Se dando tudo bem Ai, olha só Que coisa Eu ouvi também dizer Que fazer Por exemplo Enquanto a mãe Tá grávida Fazer um teste Com bonecas Sim Essa faz parte Da pré-adaptação Além de tudo Que eu já disse Fazer simulações Com bonecas Sempre usando O cheirinho do bebê Do sabonete Do talco Que você for usar No bebê Já começar a mudar A rotina Pôr o carrinho Do bebê na sala Tá? Porque você vai mudar O ambiente dele Põe o carrinho Do bebê na sala Simule com bonecas Use o cheiro Que isso vai ser Muito importante Pra diminuir O choque Da chegada Do bebê Olha que coisa A gente não imagina Que eles são Tão espertos Desse jeito Mas eles sentem Né doutor Eles sentem No ar Que a coisa Tá mudando Exatamente Vão perder o trono Entre aspas Vão perder o trono Né Laminha? É, mas aqui Não vai vir um bebê Não né Laminha? Então você tá tranquilo Você tá garantido E com gato Muda alguma coisa Doutor? Porque o gato Sobe em tudo Gato pra subir no berço Dois minutos Diferente de cachorro É, no aspecto Higiênico sanitário O gato Ele tem muito Hábito noturno Gosta muito De sair Pessoas que moram Em casas E sair Pra rua Né? Pra fazer suas Arruaças E depois voltar Então isso é Uma coisa Que a gente deve Ter o cuidado Né? Com a higiene Do gato A castração Inibe muito Esse hábito noturno De procura De caça De sair Pra se divertir E depois voltar Pra casa O cão Já não tem Tanto isso Mas esse é o Principal cuidado Que a gente Deve ter Com os felinos Tá O felino dormir Com o bebê No berço Eu já vi Muita foto Disso Que o gato Gosta de se aninhar Ele sobe E se aninha Eu tenho Uma amiga Inclusive no facebook Ela tem Muitos gatos E ela tem Uma bebezinha E vira e mexe Ela coloca foto Da bebezinha Agora ela já está Maiorzinha Acho que ela deve ter Uns seis meses Mas ela dorme No berço E os gatos Se aninham Mesmo dentro do berço Em volta da neném Assim Tirando esses cuidados De higiene Que os gatos dela São super limpinhos Mas existe algum Cuidado a mais Que você acha Que deve ter Com a unha Talvez Sim Corte de unha Isso já faz parte Da parte De banitosa De higiene Do animal Isso é importante Ter Lembrando que Nessa fase O bebê está imunodeprimido Então pode desenvolver Problemas alérgicos Asmáticos Então esse cuidado É bom ter Nessa introdução Principalmente com o bebê Então é legal A gente usar Esse ato De estar junto De repente Num sofá Numa sala Evitar o berço Propriamente dito Porque é uma coisa Que Num contato mais direto Assim com o animal Veio uma perguntinha Aqui Não está falando Oi Mira Eu também Eu cuidei do Beethoven Aí ele era apaixonado Pelo meu irmão Acho que era o cachorro Aí meu irmão pegou Outro cachorro E ele não brinca Igual ele brincava antes Agora ele está Muito ciumado Por conta Que tem um bebezinho Na área também Tem a ver isso Ele parou de brincar Por conta da chegada Do bebezinho Ele ficou amuado No caso Ele talvez não teve A introdução No caso Eles reagem como? Ficando amuados? Sim Chegada de outro bebê também Olha só É a questão do perder o trono Essa é a questão Olha aí E tem uma outra relação também Que eu acho engraçado Na hora que o bebezinho chega Além da mudança dentro de casa O cuidado com as visitas Porque é muita gente chegando É muita gente entrando E o cachorro também fica estressado O que fazer nessa hora? O mais legal é incluir o cachorro Nesse vai e vem de pessoas Ou prender Excluir o cachorro disso Para ele não se estressar Doutor? Eu acho que o importante É a inclusão Principalmente se as pessoas Que vierem nos visitar São próximas Já orienta Ó, meu cachorrinho está assim Vamos tentar unir Vamos tentar agradar também Tem um caso de uns amigos nossos Que levaram até presente Para o cachorrinho Ah, olha que legal Para incluir ele na situação Assim como acontece Às vezes com o irmão mais velho A gente vai visitar o bebezinho Leva um presentinho Para o irmão mais velho Os donos podem falar isso Exatamente Não esqueça que tem o Laminha No caso Não esqueça que tem o cachorrinho Que está aqui também É uma coisa que Como o animal já se tornou Um membro da família Um filho, um irmão Isso se tem tornado mais comum Olha aí que bacana Muito bem A gente já continuou nosso papo Doutor? Peço licença um minutinho Laminha vai ficar deitadinho aí Que eu tenho um recado Para você aí de casa Olha, você que tem um comércio Um pequeno comércio Ou então você que visita, né Aí as pessoas Você que faz as vendas na rua Você não pode deixar de ter A maquininha Porque hoje em dia, gente Ninguém faz compra só com dinheiro Todo mundo usa cartão Não tem jeito Você sabe disso E é claro que você não vai perder, né As suas vendas agora Principalmente no final do ano Natal Todo mundo sai correndo Para comprar as coisas Sai correndo com cartão Você vai visitar o seu cliente Ai, mas olha Eu só estou com cartão Aí você vai e saca A sua maquininha De dentro da bolsa Já pensou? Legal, né Descomplique com a Acu Você vai ter a maquininha Que aceita as principais bandeiras Do mercado Vai parcelar as suas vendas Em até 12 vezes E receber tudo automaticamente Em até 4 dias A Acu é disponível Para pessoa física e jurídica E você não paga aluguel A maquininha é sua A Acu disponibiliza um portal exclusivo Onde você pode acompanhar Todas as suas vendas Em tempo real De qualquer lugar Pela internet Então você está esperando o que? Adquira agora a sua maquininha Por apenas 12 vezes De R$ 109,90 Ou R$ 1.190 à vista Peça já a sua Acu É fácil Ligue no 0800 941 3355 Ou envia o WhatsApp Para o 17996142608 Acesse o site Acu.com.br É o pagamento do seu jeito Facinho, facinho Você vai ter a sua maquininha Tanto no seu estabelecimento Quanto para você levar Para onde você quiser Então aproveite A maquininha é sua O Laminha já está Mais do que a vontade Aqui no estúdio Se esfregando no nosso tapete Como sempre ele faz Tranquilo Aí não está preocupado Com as contas que ele tem Para pagar E a gente vai para um rápido intervalo E volta já já Estou de volta Para fazer um convite Você tem que passar Na Mares Calçados Porque é a semana Black Friday Descontos de até 50% Então olha Você tem que aproveitar Porque sempre tem Uma loja da Mares Calçados Pertinho de você Aproveite e visite Porque tem em Biriguica Tanduva Fernandópolis Jales Rio Preto Votuporanga E olha Você vai ficar por dentro De todos os lançamentos Aproveite e acesse As redes sociais Da Mares Calçados Facebook.com Barra Mares Calçados Oficial Tem também o Instagram .com Barra Mares Underline Calçados Olha Aproveite Vá até uma das lojas E fique por dentro De todas as novidades Deste verão Toda loja Com até 50% De desconto Aproveita e peça Fale para sua amiga Peça um presente de Natal Mas aproveite Não deixe escapar É a semana Black Friday Da Mares Calçados Para você Uma peça mais linda Do que a outra Agora doutor André Para acabar com a ciumeira De vez A mamãe que está em casa Vamos fazer um resumão De como se preparar Direitinho Para o cachorro não sofrer E o bebezinho Ser bem acolhido por ele Inclusão Essa é a palavra chave Inclusão pré Antes mesmo do bebê nascer Como já havia explicado E manter isso Posteriormente Até quando o bebê nascer Manter ele no bercinho Quando ele estiver no bercinho Tenta dar atençãozinha Para o animal Né Esses são os principais fatores Eu acho que a palavra chave É inclusão pré E pós nascimento do bebê Muito bem E sempre a supervisão Manter higiene Cuidados Sempre Não afastar Não ter aquele medo exagerado Jamais Não é verdade? Jamais Porque o cachorrinho vai saber O que fazer ali Sempre ficar atento Mas não separar nunca os dois Exatamente Muito bem doutor Muito obrigado Parabéns pela sua família linda Parabéns pelo bebezinho E pelos cachorrinhos também Obrigado Você de casa Fique com Deus Um excelente final de semana Para você Se cuide Juízo na sua cachola E olha Tem muito mais A semana que vem Eu estou esperando por você A partir do meio dia Na segunda-feira Ok? Um grande beijo Se cuide Tchau Tchau